Bom, aqui é o A330, né? A nossa aeronave aí que eu vou embarcar daqui a pouco para a Buenos Aires. O A330, vamos ver como é essa o bichão, não podendo entrar. Ajeitando ali, colocando passarela mesmo. Você pode ver a movimentação dentro da cabine aí. Comece o avião, né? Celular A330. First class, pela classe aqui. Cadê a poltronona aí, ó? Esse é o A330, né? Cadê a poltronona aqui, meu amigo? A poltronona aqui. E tem que fazer isso aqui. Tem que fazer isso aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.